. Você sabe o que o Elton John, a Taylor Swift, a Jane Fonda e um, ou seriam vários estudantes do ensino médio têm em comum? Bom, essas são apenas algumas pessoas que já sofreram de transtornos alimentares. Além deles, você já deve ter ouvido falar da Lily Collins, da Lady Gaga, do Zen e até mesmo da Bruna Marquezine. Essas são algumas pessoas que já falaram abertamente sobre suas batalhas com a alimentação e são a prova viva de que celebridades, que sempre aparentam ter a vida perfeita, podem estar batalhando do lado de fora das câmeras. Eu acredito fortemente que as redes sociais fazem mais mal do que bem. E não só eu, já foi comprovado por diversos estudos, mas hoje eu cito um divulgado pela Época Negócios, no ano de 2021, que as redes causam, sim, diversos malefícios aos usuários. Por exemplo, estresse, depressão, inveja e culpa. Sim, culpa. Culpa por você estar mexendo no seu telefone e fazer parte do universo que é a internet. Porque, também, se você está de fora, você é quase como um ET. Então, bem, sempre que me perguntam qual é o Instagram e eu respondo que não tenho, que não uso muito, consigo sentir as pessoas me olhando torto. O meu pai sempre me disse que as redes sociais, que a internet é um grande ladrão de tempo. Mas aquela coisa, eu nunca dei muito ouvido para ele, né? Agora que eu cresci um pouco, eu entendi o que ele estava querendo me dizer. As redes sociais não são só um grande ladrão de tempo, mas de liberdade também. A gente acaba por ficar tão preso no mundo virtual que a gente se desliga completamente da realidade. Alguém aqui tem alguma noção de quanto tempo por dia a gente passa no nosso telefone? Bom, eu aposto que vocês vão se surpreender. O Brasil é o segundo país com a maior média diária, sendo cerca de 10 horas e 8 minutos por dia. Isso equivale a 154 dias do nosso ano. 42% do nosso tempo anual que a gente passa olhando para uma tela. Confesso que, desde que eu me desafiei a ficar um pouco mais offline, eu só consigo reparar o quanto a gente é dependente dessa telinha. Quantas vezes eu não passei em um restaurante, tinham quatro pessoas na mesa, cada um olhando para o seu próprio telefone sem interagir entre si. Aí que a gente ouve a frase, né? A internet é um meio de você aproximar quem está longe, mas se afastar completamente de quem está perto. Um fator que fez com que o tempo de tela aumentasse tão recentemente foi, além do avanço tecnológico, o período de pandemia. De repente, a gente teve essa urgência de incluir as telas na nossa vida diária, na nossa rotina, seja ela escolar ou de trabalho. E eu mesma tenho que admitir que, durante o período de pandemia, passei muito mais tempo do que eu queria no meu telefone. Ah, mas eu comecei falando sobre celebridades com transtornos alimentares e depois entrei no tema do uso excessivo das redes sociais. Como essas coisas se conectam? É muito comum na internet a gente encontrar pessoas que monetizam sua imagem. O que isso quer dizer? São pessoas que ganham a vida com uma foto. Então, elas desenvolveram certas técnicas para serem do jeito que a gente vê. Por exemplo, Photoshop, harmonização facial e até mesmo cirurgia plástica. E isso faz com que a gente tenha um padrão de beleza completamente real. Uma coisa que a gente não consegue atingir. A mídia impôs na nossa cabeça que a gente só vai ser feliz se a gente for de uma certa forma, se a gente tiver um certo corpo. Que a gente só vai atingir sucesso se a gente for de uma certa maneira. E é aí que os transtornos entram. Uma urgência de você fazer parte da sociedade. De você se encaixar. Você não tem espaço para a individualidade. E isso foi o que aconteceu comigo. Durante a pandemia, eu passei a passar realmente muito tempo nas redes sociais. E isso começou a não me fazer bem. Eu comecei a me comparar com outras pessoas da minha idade. Eu tenho certeza que muita gente aqui fez a mesma coisa. Então, eu decidi mudar. Mudar meus hábitos. Realmente me exercitar mais. E mudar meus hábitos alimentares. Então, os meus pensamentos começaram a realmente ficar rodeados de exercício e de comida. Era tudo que dominava a minha mente. Bom, mesmo que eu não tenha sido diagnosticada com nada, realmente é muito claro para mim hoje que esse comportamento não é saudável e que eu precisava de ajuda. E depois de ver um pouco, eu descobri que isso é muito mais comum do que eu achava. Cerca de 10% da população mundial sofre, irá sofrer ou já sofreu com transtornos alimentares durante sua vida. Mas, quando comida é tudo que domina sua mente, é muito mais fácil você achar que você está sozinho e que ninguém entende o que você está passando. Às vezes, é que para você é um claro pedido de ajuda, para outras pessoas é drama. E é importante ressaltar que distúrbios alimentares são doenças mentais, com maior índice de morte, inclusive. Existem diversos tipos de transtorno, mas, por definição, todos eles englobam uma preocupação absurda com o peso ou forma de seu corpo. E eles não são levados a sério muitas vezes. Eu já ouvi frases absurdas e tenho certeza que vocês estão bem. Já ouvi frases do tipo, não fica assim, é só um prato de macarrão. Ou, emagreceu, está tão bonita. Bom, esse tipo de pensamento está tão enraizado na nossa sociedade que a gente ouve essas coisas e nem arregala os olhos. Realmente, eu mesmo senti que a minha experiência não era um problema de verdade, porque eu via e vejo até hoje nas pessoas ao meu redor essa busca por um padrão completamente real. É um sentimento muito comum, mas que gera uma sensação de isolamento absurda. E, quando eu digo comum, reforço. A cerca de 10% da população mundial. Isso também é só quem é afetado diretamente por esse tipo de doença. A gente tem as famílias. E, quando eu falo família, falo tanto família biológica quanto família do coração. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui gostaria de ver alguém que você ama sofrendo com o que deveria ser uma forma de descontração. Em toda casinha, a gente está comendo um bolo de aniversário, uma ceia de Natal, um jantar com seus amigos. A gente tem que estar sempre contando piada e não contando caloria. Por ano, são 10.200 mortes por transtornos alimentares. Isso equivale a uma morte a cada 52 minutos. Então, enquanto a gente está aqui, seis pessoas morreram. Ah, mas qual a relação dos transtornos com comida? Bom, eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei essa foto em alguns slides atrás. E, bom, todo mundo quer fazer parte da moda. Todo mundo quer estar dentro do padrão. E nada como que pode ser a capa da próxima revista de moda para a gente saber o que está fazendo sucesso pelo mundo. Como adolescente, eu tenho que admitir, posso falar com propriedade, que essas revistas fazem um sucesso absurdo entre os jovens. E, bom, recentemente, o que me chamou muita atenção foi o significado da palavra modelo. Pode ser interpretado como próprio para ser imitado, ou algo ou alguém que pode servir de norma ou regra comportamental. Então, é completamente esperado que a gente queira ser que nem os modelos. Porque essas palavras não são minhas. É uma definição que eu peguei do dicionário. Os modelos são como a gente deveria ser. Você deve estar pensando que é um tema batido, você já sabe tudo sobre isso, você já ouviu falar sobre. E, realmente, é um tema meio comum. Mas continua acontecendo, não é? Então, a gente precisa falar sobre. Para que uma experiência consiga inspirar as outras. Eu espero que ninguém aqui tenha que passar pela angústia de ter a comida como seu pior pesadelo. Porque eu sei como é ter ela como sua única companhia. Bom, espero que também ninguém aqui tenha que passar pela sensação horrível de ter seus pensamentos presos numa espiral sobre como alguém ao seu lado consegue ter um relacionamento saudável com a comida. Afirmo que é possível, sim, você encontrar paz com a sua imagem e saber balancear o uso das redes sociais com saúde mental. Se antes eu tinha medo, Medrão, pavor de ir pra praia comer hambúrguer e sair pra jantar. Mas hoje eu consigo fazer tudo isso. Você consegue também. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.